Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Será que você pode conferir os estoques? Um pouco de óleo do sono ajudaria na dor dele. Você disse que queria ser forte como eu. Então, você sabe quem eu sou? Eu sei. Muita gente não queria ver você na provação. Mas se não estivesse lá, todo mundo teria morrido. Mostra o quanto não sabemos. Nós precisávamos de alguém que a tribo nunca quis. Queria pegar emprestado a sua coragem agora. Por ele. Não precisa pegar emprestado o que você já tem. É, tomara. Como o homem de que está cuidando se feriu? Fazia parte do bando de guerra. Foi ferido na batalha naquela colina. Ficou fraco demais pra ser levado ao coração da mãe. Aí o trouxeram pra cá. Eu queria confortar ele, mas... Só posso sussurrar. Falar pra pensar no sorriso da mãe dele. Conseguiu ver a emboscada daqui? Só ouvi. Explosões e gritos e... Os uivos das máquinas como monstros. É sobre isso que ele lamenta e murmura. Máquinas feitas pesadelos rasgando todos em pedaços. Se eu pudesse acalmar ele. Ajudar a esquecer tudo e ir pra mãe de todos em paz. Me diga do que precisa de novo. Óleo do sono. Um óleo feito de casca dos salgueiros d'água que faz dormir e entorpece. Meu suprimento acabou. Mas caçadores têm estoques nas trilhas valentes. Longe das feras e máquinas. Deve restar um pouco nos estoques das trilhas ao leste. Você é nova pra ser curandeira, não é? Sim. Ainda tô aprendendo o básico. Mas os curandeiros estão todos no coração da mãe. Além disso, esse valente tá além da cura. Ele só precisa de alguém ao lado dele. E isso, eu posso fazer. Vou conferir os estoques de óleo do sono se tiver a chance. Você vai? Obrigada. Eu só quero aliviar o sofrimento desse coitado. Vamos lá, galera. Mais um vídeo de missão secundária aqui em Horizon Zero Dawn. E a missão da vez é piorando a situação. Então, a gente precisa encontrar aí o óleo do sono nas trilhas valentes. Então, elas estão um pouquinho longe aqui. Deixa eu ver. Estoque de suprimento 1, 2... Tá muito longe não. Dá até pra eu converter um galope aqui de novo no caminho. Vamos lá. Ah, o primeiro ponto tá bem pertinho. Só 130 passos. O que que é aquilo ali? Ó, é um galope. Ainda bem que meu traje novo... Pega enquanto dá. Aumenta a minha furtividade. A gente cutuca ele aqui no rabo e... Quase enchendo minha barra de erva, hein? Uma trilha valente. Deve ter um estoque de óleo do sono lá em cima. Ela falou lá em cima. Deixa eu ver se dá pra eu subir nessa árvore aqui. Não. Quietinho agora. Vou acender. Essa fogueira eu ainda não acendi. Vou acender só por... Vem casa. Não dá pra subir por aqui. Não é possível. O estoque de suplemento tá ali. Mas eu deveria subir naquela pedra e fazer um rapel pra lá. Deixa eu ver se eu atirar uma flecha. Se isso aqui cai, não cai. Não. Como que eu vou subir aqui, galera? Não. Vai. Como que é que eu vou pular nessa corda agora? Alguém... Não pegou. Não, mas pra baixo não vai pegar. Ela não frepe nada aqui. Nossa. Não pegou na corda. Como é que eu vou pegar nessa corda? Olha. Não acredito nesse jogo. Ou eu tenho algum equipamento que eu preciso pra usar aqui. Ai, não vai pegar não. Deixa eu falar com esse vendedor aqui. Pra ver o que ele tem. Ele tem isso aqui, ó. Lança-corda. Deixa eu ver se tem já. Não, não tem. Deixa eu ver o que esse lança-corda faz. Ai, se esse lança-corda aqui, ele é pra amarrar a máquina. Ele não é pra escalada. Vamos lá de novo. Oi, eu tô viajando. Vai ter alguma interação aqui que vai aparecer. Aperte. Não sei o que. Pra agarrar na corda. Nada. Ali, ó. A árvore não tem nada pra ela se segurar. Ela não vai chegar ali. Olha. Não vai. Não vai nem a pau. Bom, eu vou deixar esse cat isso aqui. E vou ir pro outro local. Eita, tem vizinho aqui. Deixa aqui no meu cavalinho. Que eu já pego ele. Nem tá tão perto, galera. Que eu não vou nem mexer com o cavalo. Já chegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue explorar isso aqui. Porque... Tô vacilando. Tem alguma coisinha ali que eu tô comendo bola. Não é que tem um minuto de olho do seu amigo. Que é uma trilha valente. Achei que iam enrolar mais ainda. Nada de olho do seu amigo. Só alguns caras. Que droga. Vamos voltar lá. Deve ter algum jeito de escalar aquilo que eu não tô enxergando. Deixa eu pensar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Nem o que tem aqui, ó. De acesso. Tem essa árvore. A não ser que eu batesse no... Ali no poste. Eu posso cair. Porque por aqui. Será que por aqui eu consigo alguma coisa? Não consigo. A árvore não tem nenhum lugar pra gente trepar. Vamos subir aqui de novo. Eu já achei. Bizarra essa escalada aqui, ó. Que não tem lugar pra gente se apoiar direito. É uma escalada forçada. Não é uma escalada projetada. Mas aí até aí tudo bem. Aí você chega aqui, ó. Você não consegue a altura. Só se eu chamar meu cavalo aqui. Ele subir aqui em cima. De algum jeito milagroso e... Ai, pegou. Sei nem como. Estranho. Parece que alguém trocou todos os olhos do sonho nesses estoques por cacos. Que droga. Então vamos lá, informar a moça. Vamos ver se ela manda a gente pra outra localidade. Não, é aqui. Entrei errado. Vamos lá. Você voltou. Já vasculhei esses estoques, mas só achei alguns cacos. Que estranho. Quem será que levou o óleo do sono? É possível que o Jan tenha juntado mais. Pede pra ele, se estiver disposta a viajar. Você disse que um tal de Jan pode ter o óleo do sono? Sim. Ele pode ser um recluso, mas ajuda a tribo apanhando ervas e preparando medicamentos. O problema é que ele vive ao oeste da coroa da mãe. E as máquinas daquela região são... complicadas. Que tipo de máquinas? Catadores. E dentes cerrados. É muito perigoso. Eu já vou indo. Até mais. Vamos lá, então. Ajoelho-me perante ti com humildade. Pedindo força e compreensão. Descendo rápido. Vamos lá. Corre, cavalo. Não quero fretar com ninguém aqui, não Nossa, agora que eu entrei aqui nos trilhos, tá? Oi, cavalo, você não vai seguir a trilha automaticamente? Não sei não se vai dar pra passar aqui sem lutar, hein? Acho que aqui não vai dar mais, pro cavalo não Nem vai dar pro cavalo e também não vai dar pra mim, eu acho Duvido que isso aqui vai dar bom Sabia que não ia dar bom Ai, ai meu Deus Quase deu Mas não é, não é por aqui não, eu tô forçando a amizade aqui Ai, consegui dar uma forçada boa na amizade Passamos aqui a montanha Peraí, deixa eu pilhar o que eu tenho pra pilhar Ai, depois nós conversamos Tem alguém aí? Mande todos, seja louvada Achei que seria o meu fim O que houve? Uma gangue de exilados me atacou Eles entraram, roubaram o óleo do sono e me deixaram pra morrer Por que exilados roubariam o óleo do sono? Ué, porque é a erva mais preciosa que eu tenho, é claro Ladrões miseráveis Não levaram mais nada? Não, guarde minhas palavras Eles têm negócios com forasteiros Eles estão atrás de cacos e vão matar pra conseguir Uma gangue de exilados? É, uma gangue Arrebentaram a porta Eu não tive nenhuma chance Pegaram o meu óleo do sono e me deixaram pra morrer Pra que lado os exilados foram? Pra montanha, eu acho Você pode alcançá-los se correr Seja como for, não deixe a aparência deles te enganar Eles vão te matar assim que te virem Eu preciso recuperar o fôlego É, podia parar de falar, ajudaria Os exilados devem ter deixado rastros Meu foco deve encontrá-los Bem, alguém saiu daqui recentemente E tava com pressa Vamos lá na nossa Fat Quest Interminável Corre Me ajuda Entendi Acerta de novo Estão sem flechas Os exilados que pegaram o óleo do sono Estão em perigo Droga, eu tenho vigia aqui E se eu converter O vigia Será que ele vai lá tretar com Vamos esperar ele vir aqui Eu vou converter ele Droga Eu subiei Eu vou acabar com você Oi Beleza, converti ele Acaba com ela Agora a gente já se conhece Ela machucou a máquina Mata ela Sim Acaba com ela Acaba com ela Tenho que aproveitar Já era Tenha nossa gratidão Se é gratidão de exilado Significará alguma coisa pra você Significa Você além de nos salvar Ainda fala conosco As matriarcas me exilaram Quando nasci A lei dos Nora Não significa muito pra mim Então você é aquela garota Cuja mãe nunca assumiu Mas não é mais exilada? Não Emissária, na verdade Procura o óleo do sono Hum Isso pode ser um problema Por que roubaram o óleo do sono? Por que temos feridos? Por que mais nós pegaríamos? Uma coisa terrível Aconteceu com a tribo Os valentes não oferecem proteção As máquinas estão bravas E bandidos infestam a terra sagrada E nos atacam Por que mais a gente quebraria costumes E nos reuniria Se não fosse nossa única opção? Mesmo assim, nós não roubamos Deixamos Cacos na loja E tentamos pagar o Jan Mas é claro Ele não falaria com a gente Que crimes você e os outros cometeram? Espanquei um homem Que roubou minha presa Foi erro meu Os outros roubaram Quebraram costumes Ou violaram os ossos do mundo metálico Nenhum assassino aqui Esse é o que está perguntando O Jan disse que foi agredido Ele estava tremendo demais Para saber o que aconteceu Ele é um covarde Ninguém tentou machucá-lo Não que ele tenha percebido Há outros precisando do óleo do sono Não podem ficar com tudo Está pedindo ou exigindo? Falando Como as pessoas fazem Entendo Talvez tenhamos mais do que precisamos Depois de tudo o que aconteceu Ficamos com medo Pegamos tudo o que achamos Aqui Vou guardar um pouco Mas o resto Espero que ajude os necessitados Pode deixar então Enquanto isso Se cuidem E fiquem juntos Vamos voltar lá E falar com o Jun Para depois voltar lá Na primeira aldeia Milagre Lutei Com o dente cerrado E não tomei nenhum hit Mas eu morri uma vez Tá? De bobeira Putz Isso aqui vai dar muito ruim Passei Passei De boinas O garzinho Acidentado Aí Tô achando Que ainda vai dar ruim Isso aqui Entramos na trilha Meu Missão secundária É grande É quase como Uma missão Principal Trouxe o óleo Do sono Leva pra Fia Em ascensão da mãe Há valentes feridos Precisando dele Vou levar Mas o que houve Com os exilados Aqueles infelizes Pagaram pelos crimes Formando gangues Falando Entre si E conosco Espero que tenha sido Impiedosa Você não sabe quem sou Não é? Deveria Eu cresci como exilada Nas montanhas Acima de coração da mãe A garota Sem mãe Se eu soubesse Eu nunca teria falado Com você Você costuma achar Você costuma achar que é melhor que os outros Não é, Jan? Mas você não passa de um homem pequeno Com uma mente pequena E quando morrer Ninguém vai nem notar Ao menos não sou exilado Tem razão Você não é nem isso Exilados estendem a mão uns aos outros Mas você Você não é nada Eu já vou indo Vá até a FIA E leve o óleo do sono Ou eu voltarei Então é isso aí galera Missão secundária Piorando a situação Concluída Vou encerrando esse vídeo por aqui Fui Tchau